Oi gente, estamos escolhendo as bolinhas aqui para colocar nossa árvore, entendeu? Ó, tem várias, amor. Qual que você vai querer comprar? Essa aqui é bonita? Qual que você vai querer comprar? Olha, ela gostou das vienas aqui, gente. As vienas se mexem. Essa aqui de ver mais. Essa é bonita. Mas vai fazer, tipo assim, um tema de uma cor? Não, de duas. É, no caso é vermelho e a prata, eu acho. Vermelho e prata? Essa aqui eu achei legal. Essa aqui. Ó, gente, a gente escolheu uma árvore ali. Tá ali, a moça foi lá buscar pra gente. Vai ser nosso... Ela vai montar nossa alivrinha pra vocês verem como vai ficar nossa alivrinha de Natal. É uma árvore grande. Quantos metros tem a nossa? Como é que comprou? É isso que eu vou falar, que ela tem mais ou menos um... Dois e dez. Tem dois... Dois e dez. Quantos melhores vezes aqui tem que ser? Porque a gente vai querer fazer um tema... Prato e vermelho. Prato e vermelho. Prato e vermelho. Ó, gente, ó. Tem... Tem amarelo. Aí tem uns gorrinhos também. Tem uns gorrinhos. Ó, mas que bonitinho esses negócios aqui também, ó. Ó, gente, ó, as arvrinhas aqui bonitinhas. As arvrinhas. Ó, tem bastante enfeite. A gente vai comprar isso aqui também. Ó, tem uns lacinhos. A estrela normalmente é pra Bré, né? É, fica bonita. Ai, que bonitinha essa. Esse que era a minha sonha de infância, era abrir esse presente. Não tinha nada. Eu sabia, né? Mas eu na minha cabeça tinha um pouco. É o presente do Papai Noel. Na verdade, tem um sininho lindo. A mãe nunca deixou. Ah, mãe, que bonitinho também. Eu já mordi aquilo ali. Eu sei que é muito ruim, que aí eu for. Nossa, mãe. E aí tem as coisas aqui também. Mas eu não sei se você vai colocar esses dois modelos. Tipo, eu não sei. Ó, gente, agora a gente tá vendo aqui os pisca-pisca. A gente vai testar o que a gente comprou ali. A Anaísa já tá aqui com os... Negocinho. Olha que bonitinho esse daqui. Tá bom. Tá bom. Olha que bonitinho, gente. Os papai nozinhos. Tem bastante tipo de papai nozinhos. Olha esse bonitinho. Nossa, olha isso, ó. Oxê. Ele vai até lá embaixo? Acho que não. Ah, não, mãe. Na hora que ele descer, o Tobias vai ficar como? Coitada. Vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer ali. Olha esse aqui. Camboleotano. Olha esse aqui também. Que bonitinho. Aí, você vê legal? Eu prefiro já um que fique parado. Ah, é? Ah, não. Isso daí dá medo. A gente de noite, você vai no banheiro lá. O bichão... Tá, louco. Olha que bonitinho. Ela tem LED. O bichão. Para. Não segura, amor. Porque eu vou quebrar. Você quer apertar o... Aí, ó. Aí, ele dança o boi. Ah. Uxi. Canta e dança. e vamos nós está aqui também que legal é legal e olha amor quantos relógios olha as árvores gente qual que você vai agora? decoração? então aqui é onde nós estava aquela hora não era? não, muito legal tem muita coisa diferente olha amor meias quanto eu esqueci? 6,50 6,50 acho que é só isso amor, vamos tem que pegar mais bolinha nós estamos conversando com o tamanho da árvore olha esse que linho, que bonitinho cara, tem uns que é muito bonitinho olha esse que legal você troca seu servinho? pega o servinho também então vai lá pegar os pisca-pisca não, pisca-pisca já foi, vamos lá pegar vamos lá olha gente, quanta coisa você já comprou para enfeitar nossa árvore que bonitinha de Natal vai ficar uma belezinha não é mãe? humm olha que bonitinho esse aqui também você falou do sininho, você cagou o sininho você falou do sininho e curou as costas mas você não pegou o sininho? não pega um vamos eles não gostaram vamos olha essa árvore que bonitinho muita coisa legal gente olha que legal isso aqui você marca o dia que vai chegar o Natal que legal então, mas qual que ele vai pegar aqui? qual que era? o que ele pegou? sim? agora só apagar não, acho que esse dá ou não? a árvore tem dois e pouco tem dois? mais dois? olha gente, que legal tem muita coisa legal tem um tem um leleco leleitinho, leva leva um esse aqui é mais bonitinho do que os outros vamos lá pagar? olha gente, compramos lá já os negocinhos mostra aí mãe olha lá, compramos agora a gente vai chegar em casa e vai montar vai montar hoje mãe? uhum a gente vai montar hoje já compramos luzinha uma árvore e agora vamos lá né? clima de Natal né gente? o que aconteceu aí? meu dedo está doendo vamos lá gente vamos ver como que vai ficar essa árvore pegar o carro e vamos para casa ó gente ó chegamos aqui em casa agora a gente vai é montar a árvore a árvore já está na caixa aí ó só isso aqui maior que bonitinho tudo no esquema Tobias Tobias sem entender nada tô árvore de Natal filho ó que bonitinho mostra como que é amor tira uma para a gente ver ó que bonitinho nossa vai ter que colocar um por um isso aqui? sério? nossa que trabalho beleza então só que é o seguinte rapaziada eu vou ajudar a Isa aqui só que é o seguinte por etapa por etapa a gente mostra né amor? então a gente vai fazer aqui já já a gente venha mostrar como que está ficando tem que ser assim mas tem que ser assim Né? Eu espero que não despente Ah, daí acho que tem um bagulho marrendo aqui Ah, tá Tá Então é aqui É isso, amor? Amor E assim tá ficando a nossa arvinha, gente, ó Quebrou um pouco a cabeça aqui Mas olha que bonitinho que tá ficando a nossa arvinha de Natal Um pouquinho, um pouquinho a gente vai mostrando pra vocês Tá ficando bonitinho, né, amor? Tá Agora vai colocar as bolinhas E por último A nossa Nossa estrelinha Que vai ficar no topo da arvinha Estrelinha Isso aí Bora Tô Olha só a estrelinha Essa é a estrelinha da árvore Viu? É isso aí, gente Agora a gente vai passar a luzinha, amor Cadê a luzinha? Dá aqui Vamos passar a luzinha agora Porque daí a luzinha E depois o ré Os que fica meio que solta Por último Porque daí se for passar depois a luzinha Derruba tudo Ó, a luzinha, gente Vamos pôr a luzinha agora E assim tá ficando a nossa arvrinha, gente Nossa arvrinha de Natal As bolinhas ainda tudo pra gente pôr Mas é assim que tá ficando Bonitinho Voltou, mãe? Hã? Uhum Ah, que bonitinho, gente Agora a gente vai colocar mais enfeite Já já eu volto Pra mostrar mais uma etapa Como tá ficando E agora é o seguinte, rapaziada Agora é o seguinte A gente vai Começar a colocar os enfeites Os enfeitinhos já tá tudo ali E assim tá ficando Olha que bonitinho O ursinho Vamos, mãe Começar a colocar as bolinhas Agora a gente vai começar A colocar as bolinhas Na nossa arvrinha de Natal E a Janaivarta E agora A estrela A nossa estrelinha E assim, gente Ficou a nossa árvore Assim ficou a nossa arvrinha de Natal Gostou, mãe? Gostou? Gostou, né? Olha que bonitinho Que ficou a nossa árvore, gente Essa é a nossa arvrinha de Natal Tudo muito simples Não ficou caro Né, mãe? Não ficou caro Uma arvrinha bonitinha Pra gente comemorar nosso Natal junto Né, mãe? Tem que dar um abraço Que legal que ficou na saive Gostou? Uhum Gostei E é isso, gente Esse vídeo aqui Foi um vídeo aí Que eu queria fazer A colis apagada Como ficou bonitinho Peraí, deixa assim Olha que belezinha Que ficou É isso, tá, gente? Espero que Quem montou a árvore aí Me marca no Instagram aí Me manda Me manda a foto Como que ficou a sua árvore Da sua casa Porque aqui vocês estão vendo Como ficou o resultado da minha Ficou muito bonita Ela demorou quanto tempo Pra montar, amor? Ah, umas meia hora Palaciar Mais uma hora Uma hora, né? Então é isso, tá, gente? Essa É a nossa árvore De Natal Pra vocês aí Tá? E é isso, né? Eu quero dar desejo Um Feliz Natal Pra todo mundo, né, mãe? Que todo mundo Conseguir aí Realizar todos os desejos Todos os sonhos E eu sempre quis Montar uma árvore de Natal E esse ano aqui Deus abençoe A gente conseguiu Montar a nossa Olha que belezinha Olha os detalhinhos Que tem Tem vedinho Vai botar o to? Bota lá, deixa eu ver Olha o enfeite Ó, gente Esse daqui é o enfeite Mais caro Que nós temos Tá, gente? É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comente aí O que vocês acham da árvore Quem fez uma árvore Me manda foto lá no Instagram Elias Motovlog, tá? Me manda O A sua árvore que você montou Deus abençoe todo mundo E até o próximo vídeo Né, mãe? Tá, tchau E